O pessoal gosta de usar também bastante em loja Mas como ele é um cheiro floral Ele combina também com casa Aqui gente, é o dia presencial da feira Júlio já tá vendendo aqui a cliente Tá mostrando casa Espera aí que ela me segue Com o meu babado Antes eu vim pra cá, na vó eu venho acompanhando No Instagram dela, pra ver a publicação Uma senhora que vem comprando E aqui, qual foi que você escolheu O maravilhoso que ele tá lhe mostrando Eu mostrei duas opções pra ela Que foi uma Lelys Blanc Que é um cheiro cítrico, que tem a essência de alecrim com maracujá Que eu falei pra ela, dá uma sensação de calmaria No local, no ambiente É bem agradável também pra ser utilizada em casa Que é justamente a busca dela E mostrei também o Carme Steff, que já é um cheiro floral Também é um cheiro suave, que combina também Com qualquer tipo de ambiente Tá gostando mais de qual? Primeiro, o Lelys, é o alecrim com maracujá Ele é realmente uma pedida maior Nós temos também o frasquinho pequeno É uma pedida maior também O pessoal que quer usar em casa É justamente o Lelys Como eu falei, por ele ser um cheiro cítrico, suave Dá aquela sensação bem agradável Já pode dizer o valor dele, quanto é? 15 reais apenas o menorzinho E também temos a opção dele do maior De 30 reais De 30 reais, meu amor Maior Lembrando que atacado tem preço diferenciado, né Julio? Exatamente O maiorzinho assim fica de 30 E o menorzinho ele é de 15 reais E viemos a partir de duas unidades E o atacado a partir de 10 unidades Isso Pra loja Pra loja Eu já te mostrei a primeira opção Que foi o Carme Steffes E o mais vendido também é o Carme Steffes e o Animale Que é justamente essa aqui Essa fragrância aqui Muito boa O Animale já é uma fragrância de perfumaria Mas é muito agradável Porque não é um cheiro muito forte Muito carregado No ambiente ele fica bem agradável também Bem suave O pessoal gosta bastante É um amadeirado suave, né? Tanto pra loja feminina Quanto pra loja masculina O pessoal gosta bastante do Animale O primeiro pra casa E o outro pra loja Bom Tu vai querer o maior ou o menor? Do menor Do menor Pronto Separar agora Você é de que lugar, amor? E a liga Já garantindo aqui As essências da Vicente É um prazer te conhecer, viu? Obrigada Prazer é meu Bom trabalho Amém E vamos dizendo aqui Júnior A partir de 10 unidades No caso Presta atenção agora A marca envia a partir de 2 unidades Isso, isso, isso Uma unidade sai a 30 reais No atacado E aí a partir de 10 Tá saindo a 20 A partir de 10 Sai a 20 reais Isso E a marca também dispõe Desse outro menorzinho Não é isso? Exatamente Pra casa Pra casa Pra você dar de lembrancinha Pros seus clientes É uma boa ideia também Pra você que já vende Já tem uma clientela Tá pensando Chegou na data comemorativa Não tem ideia De qual o produto Dado de lembrança Encomende conosco Que esse menorzinho Na atacada Ele sai a 12 reais Então é uma boa ideia Pra você agradar Os seus clientes também E trazer mais clientes Pra sua loja E essa aqui Sua essência prêmio Isso As nossas essências prêmios Você que tá buscando Mais fixação Mais durabilidade Fica de 60 reais A essência prêmio Tá certo? No caso aqui O menos é mais Você aplica menos E dura mais também No seu local E tem a opção De difusores Também Na parte de baixo Todos os nossos difusores Já acompanha Com as varetinhas São todos De 35 reais Os difusores E temos praticamente Todas as opções De cheiro Também Em difusor E o pessoal Tá garantindo Tem produtos de limpeza Tô vendo a mulher Pegando ali Esse cara tá olhando Aí é o que? Pega aí Pra recrutar É o limpa-pisa É o limpeza pesada Vamos lá Do outro lado Limpando o piso Qualquer coisa Que eu for falar Do que você vai Tá bom Você pode atender Ela Pessoal Tudinha aqui Garantir decência No atacado Vamos embora Garantiu esse Foi meu amor Não Tá aqui na propaganda Tá muito sério Limpa cerâmica E limpeza pesada Menina é encorpado Viu? Quantos ml? Um litro e meio É? Um litro Um litro E esse aqui É o cheirinho Concentrado Pra passar pano Pra passar pano Pra passar pano O bom dele É a qualidade Você coloca Somente duas tampinhas Num piso molhado E o cheiro fixa Aí pra quem tem loja Pode escolher o mesmo cheiro Que você tá borrifando No ambiente Você escolhe pra Passar pano na loja Quanto é esse? 30 reais apenas E um litro né Um litro Quais são as fragrâncias A gente tem praticamente Todas as fragrâncias Que tem do aromatizante Home spray Nós teremos também Pra passar pano Carme steffes Animale Toda fragrância A pessoa já pode acoplar O cheiro Exatamente Pode fazer uma compra Em conjunto né Um exemplo Pegar um home spray Carme steffes E pegar um Carme steffes Também de passar pano Esse aqui tem lavanda Ou baby? Provavelmente vai ter E se não tiver Se não tiver Você fala que o outro A gente fabrica A gente fabrica Eita Tô escolhendo O que não tem Olha Se não tiver Fabrica Ou é aqui Ele vai se adequar Ao cliente Então são mais de 30 fragrâncias No atacado O quiosque da Vicente Fica aqui no Moda 100 Santa Cruz Entre o setor vermelho E o setor azul Minha gente Lembrando que hoje É o dia presencial Da feira Na quinta-feira Já tá aberta A partir de que horas Na quinta-feira A partir de duas horas Nós já estaremos abertos aqui Duas horas Atendemos até Dez horas mais ou menos Aqui na quinta-feira E pega pedidos Até a quinta-feira Sexta-feira Pega pedidos Até as dez horas Mas é pra vocês Antecipar Porque tá vendo O fluxo de clientes Aqui né Pra garantir Isso é Lembrando que aqui no Moda 100 Tem discussão Pra todo o Brasil E caso você não tenha Júnior Que te atende No online Vai estar aí falando Com você Tá certo Então vem-se embora Pra Vicente Isso aí E aí E aí